Olá, pessoal! Este mês é um mês especial. Por que é um mês especial? Porque é o mês das mães. E por isso, começaremos hoje uma série que vai durar o mês todo aqui no canal. Uma série com receitas de mãe. Tem coisa mais gostosa do que uma comidinha, um docinho feito pela sua mãe? Não tem, né? E por isso, eu quero convidar vocês para conhecerem a minha mãe. Com vocês, a maravilhosa minha mãe! Oi, pessoal! Hum, já cheguei no beijinho, já. Estou gostando. Como é o seu nome? Fala, pessoal. Meu nome é Iva Neide, mas pode me chamar de Iva? Todo mundo chama de Iva. Fala para o pessoal o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um pavê, mas um pavê diferente. Ué, diferente por quê? Porque ele vai ser feito com esses bolinhos aqui. Não é feito com bolacha marinha, então. É um pavê feito com bolinho que a minha mãe faz essa receita. Desde quando era bem pequeno. Esse bolo, que sabor? Esse é de laranja, mas pode fazer também de baunilha. Se você não quiser comprar o bolo prontinho, assim, no supermercado, você também pode fazer o seu próprio bolo de laranja para usar na receita. É só clicar aqui em cima que eu ensinei um bolo de laranja de liquidificador super fácil. Agora, vem com a gente que a gente vai ensinar essa receita bem facinha. Então, para começar essa receita, a gente vai começar por onde, mãe? A gente vai começar pelo creme de leite condensado. Então, vem aqui bem pertinho, ó. Você vai precisar desses ingredientes. Um litro de leite. Três colheres de sopa de amido de milho, bem cheia. Maisena, né, pessoal? Maisena. Com o fogo desligado, você vai dissolver essa maisena aqui nesse leite, antes de acrescentarmos os outros ingredientes, para não ficar empelotado, ficar um creme bem lisinho. Duas latas de leite condensado. E duas gemas. Agora, vamos mexer tudo com fogo médio, até engrossar. A hora que ele começar a borbulhar, e começar a engrossar, e ficar no ponto na P, você desliga. Mas, Tigas, o que é o ponto na P? Eu vou ensinar para vocês. E aí, você passa o dedinho, abre o caminho entre eles, e eles não se juntam mais. Isso quer dizer que ele está no ponto. Depois de tirar do fogo, acrescente uma caixinha de creme de leite, e mexa. Em uma travessa de 30 centímetros, a gente vai começar a fazer as camadas. A primeira camada é do quê, mãe? Creme. De creme. Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar. Agora, vamos colocar uma camada de bolinho. Vão ser utilizados dois bolinhos no total da receita, tá? E agora que colocamos uma camada de bolinho, nós vamos molhar ele com aquela caldinha que vem dentro da lata do pêssego, né, mãe? Isso. Então, ó, vem aqui. Depois de molharmos o bolinho, vamos colocar mais uma camada de creme. Agora, vamos colocar uma camada de pêssego bem picadinho. E essa camada de pêssego é bem generosa. Nós temos aqui uma lata inteirinha de pêssego, viu? Agora, vamos colocar mais uma camada do quê, mãe? De bolo. De bolinho. Então, vamos lá. Agora, vamos molhar. E aí, vamos finalizar com creme. Agora, a gente vai finalizar com uma lata de pêssego com os pedaços maiores. Então, vem aqui. Vamos finalizar juntinhos. Olha, pessoal, acabamos o nosso pavê de pêssego. Que maravilhoso. Ficou lindo, né? Calma que vai virar aqui e vai cair, mulher. Ficou lindo. Já vai derrubar todo o pavê aqui. Gente, ficou lindo, né? E, ó, isso aqui tem um gostinho de infância. Agora, a gente vai colocar para gelar e já vamos experimentar essa delícia aqui. Enquanto essa receita está na geladeira gelando, você não perca tempo. Já se inscreve aqui no canal. Aonde, mãe? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal. Porque sempre tem receita aqui no canal, viu? Já gelou nossa sobremesa. Quero mostrar. Eu fiz uma versão mini também. Olha que lindo que ficou com as camadas. Lindo, né? Agora, vamos comer, né? Que é a melhor parte, né, mãe? Melhor parte. Olha que lindo que ficou as camadas do nosso pavê de bolo. Já colocamos no potinho. Agora, só deliciar. Vamos lá, então? Um, dois, três e... Ué, você antes de mim? Tava doida para experimentar. Passam com bolinho de laranja. Não passam com bolinho de baunilha. É. A laranja dá um gostinho especial, viu? É verdade. Com quem que tu aprendeu essa sobremesa? Ah, comigo mesmo. Então, o nome desse pavê vai ser... Pavê da Dona Iva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. E você que não é inscrito no canal, já se inscreva, porque, ó... Essa receita aí é a primeira da série do Dia das Mães. Vamos ensinar o mês inteiro uma receita da minha mãe. Então é isso, gente. Muito obrigado você que assiste até aqui. E tchau. Tchau. Dá tchau? Dá tchauzinho, tá bom? Tchau.